Música Surfando na wave, yei Eu perdi no body da baby que eu tava no rancho Atrás do meu queixo, yei Pra meter minha velha se bem e meus potos também Olete no pulso, ué Minha baby tá logo pra sentar na dica de um gajo Já disse, pois, nigga, ué Que mais tarde tem qualquer coisa, então não me incomoda Surfando na wave, yei Eu perdi no body da baby que eu tava no rancho Atrás do meu queixo, yei Pra meter minha velha se bem e meus potos também Olete no pulso, ué Minha baby tá logo pra sentar na dica de um gajo Já disse, pois, nigga, ué Que mais tarde tem qualquer coisa, então não me incomoda Gero Vem e vai Tipo a minha dick na pulse da tua dama I'm alright Tô a fazer money pra minha mama Tá bem a filha, vai Sentia minha energia Tô de boa, always querem ser enemi Sou tipo puta, funciono com titim É tanta wave, tempo vivo na bitch Cada dia tô mais chato e mais caro Tipo diamante negro, fiquei mais raro Bitch, eu não te amo, só gostei do rabo Tem qualquer coisa, modo devo ativado Dei, eu basei Volta dizer que eu mudei Antes não falava comigo Ela sabia que eu não tinha que Mas o madrana sabia ligar pra mim Enquanto machuquinha tá saquei my dick Mais tarde tem qualquer coisa e tô a vir Já tô preparado, hoje eu não vou dormir Pousado no estúdio Pousado no estúdio, não quero saber o que dizem Só quero também a minha vida só correria Ela que tá perto e diz que por toda a minha vai Muita tô no ar, porque um gajo eu sou Surfando na wave, perdi no bar e da baby que eu tava no rancher Atrás do meu queixo, prometo a minha velha se bem e os meus pontos também Olex no pulso, ué A baby tá logo pra sentar na dica e do gajo Já disse, pois niga, ué Que o mais tarde tem qualquer coisa, então não me incomoda